Atravessou um truco, entendeu? É maior que você ganha no jogo, mas se você não quiser ganhar, você não pode ganhar um, né? Pistola, por que tá perdendo no truco? Ganhou um hoje? Seis tenta! Seis tenta! Ganhou um! Seis tenta aqui, ó! Curca o mi aí, vai! Puxa um só!